olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim mais uma encomenda para um cliente concluindo aqui quatro araras três araras em um tronco e arara vermelha em outro tronco ok aí estou dando acabamento final os últimos retoques e para você que está chegando agora que ainda não é inscrito no canal se inscreva deixe o seu bike lembrando que é muito simples você vai estar ajudando ao nosso canal para que o youtube vem indicar os nossos filhos é clicando nessa mãozinha com sinal de joinha positivo e se inscrevendo aí abaixo do vídeo esse nome vermelho inscreva-se e se puder compartilhar deixar um comentário positivo então assim você vai estar ajudando o nosso canal muito simples não paga nada nada é só mente o apoio né e se você quiser ajudar é no seja membro apoiando ajudando o nosso canal aí embaixo também nesse nome azul seja membro então você vai estar ajudando o nosso canal várias formas tem várias formas e contribuir e cooperar com o nosso trabalho para que nós possamos continuar postando vídeos passo a passo e dando dicas de arte aqui sem cobrar nada é se alguém quiser ajudar é simplesmente é se inscrevendo comentando e se quiser também não seja membro é se inscrever lá no seja mesmo e se inscrevendo nesse botão azulzinho né você vai estar ajudando eu ativei o de cinco reais 499 que Deus abençoe a todos vocês aí a peça as peças concluídas ao tronco com três araras arara canindé arara vermelha e arara azul em um tronco a as pessoas gostaram muito desta peça então já entreguei e aí graças a Deus né e já tem mais peças para mim fazer aí é isso aí que Deus abençoe a todos vocês que tem cooperado tem ajudado o nosso canal e até o próximo vídeo vejam só aí show de arte e aí 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 e aí